Fica fácil ver quem não tem e quem tem Supercheque Santander. Quer ver? Essa não tem. Ah, já essa outra tem, claro. Esse aí tem com certeza. Agora esse outro aí, nem pensar. Ah, essa tem. Essa outra? Sim. Entendeu a diferença? Só o Supercheque Santander tem juros decrescentes. Quanto mais você usa, menos juros você paga. E você? Tem?